Quando você teve esse insight, digamos assim, é interessante também falar que ele não acontece da noite para o dia. Como você falou, tem que ter muita ação, tem que insistir, você vai encontrar muitas dificuldades pelo caminho. Porém, quando você acredita que é possível, as coisas vão acontecendo, você vai se conectando com outras pessoas que têm os mesmos interesses. É como se, a partir do momento em que você fala, agora deu, eu vou começar a construir a minha história, porque eu quero ficar aqui. Você começa a ver tudo muito mais claro, numa outra visão. A gente começa a procurar soluções e não motivos para reclamar. Então, eu vejo que toda vez que eu, uma fase da minha história hoje, geralmente sou eu que entrevisto as pessoas, toda vez que eu encontro um obstáculo, tipo, eu vou contar um exemplo aqui. Eu trabalhei aqui na Itália, eu comecei a trabalhar antes de terminar o meu mestrado e eu trabalhei por várias empresas. Eu trabalhei com algumas empresas de consultoria. E teve uma empresa, uma multinacional, que eu trabalhei realmente muito. Ela acabou me absolvendo e eu acabei deixando outros trabalhos. Eu acho que há dois anos atrás, mais ou menos, dois anos e meio, essa empresa veio negociar o meu salário, porque eu trabalhava projeto. E eu vou dizer que, para vocês terem uma ideia de quanto eu ganhava, aquilo que as pessoas ganham por mês, eu ganhava por quatro dias. Assim, por semana, trabalhando quatro dias. Então, para vocês terem uma ideia de quanto eu ganhava. Essa pessoa, essa empresa veio negociar. E eu falei não, porque eu me tornei mais competente, eu sou uma pessoa mais experiente, sou um profissional melhor e você está querendo negociar comigo? Eu falei não. Mas o que acontece? Como eu trabalhava praticamente para elas, eu fiquei sem trabalho de dia para a noite. E eu vou dizer uma coisa. A solução, não, ou melhor, o problema é a solução. Exato. Eu me tornei quem eu sou hoje, porque eu disse aquele não. Mesmo correndo todos os riscos, né, Marcela? Todos. Todos os riscos. Porque, assim, é um trabalho, eu já falei, assim, muito interessante. Né, para uma jovem estrangeira na Itália. Mas, assim, aquilo que eu falo para os meus estudantes, eu pratico. A gente tem que saber o nosso valor e a gente não negocia o nosso valor. Não só o nosso valor econômico, mas o nosso valor em todos os sentidos. Então, você não vai me pagar menos porque eu sou estrangeira. Você não vai me pagar menos porque eu sou mulher. Exatamente. Então, eu vou trabalhar com uma pessoa que vai me pagar muito bem para mim mesma. Então, o que que acontece? Às vezes, a gente chega o dia do basta. A gente não tem que aceitar situações desconfortáveis. Né, a gente não tem que aceitar alguém que queira nos pagar menos. Então, assim, foi difícil, não... Foi fácil, Marcela? Não foi muito difícil dizer não e abrir mão de um salário muito interessante aqui na Itália. Mas, assim, eu não achei correto alguém me oferecer menos e eu falei não. Né, e foi aquele não que me trouxe aonde eu estou chegando hoje, que eu estou conseguindo atingir mais pessoas. Né, então, assim, não só eu trabalho, como eu tenho... Eu tenho um time de pessoas que trabalham comigo hoje, enquanto eu estou aqui. Elas estão ali respondendo vocês, porque eu não consigo mais responder. Então, está respondendo vocês. Eu estou trabalhando com um time de pessoas. Então, não só eu trabalho, como dou emprego para outras pessoas, como eu ajudo... Olha que maravilha, né? As pessoas a encontrar trabalho. A encontrar trabalho, a criar a própria carreira, porque eu acredito muito nisso.